Eu tenho imagens da Karina Campos, 42 anos de idade. Vou dividir com vocês aqui. Ela foi achada nua, com hematomas e cortes por todo o corpo, principalmente na cabeça. E depois ela foi encontrada dentro da casa do ex-marido dela. Então, é uma sequência de informações que vão chegando e aí vão pegando esses dados. O Isaac Jesus Bastos Pimenta, ele que é apontado pela polícia como o autor do crime. Ele está foragido. A Karina e Isaac foram casados por mais de 15 anos. E o relacionamento, segundo a família, sempre foi marcado por muitas brigas e ciúme. A reportagem é de Ludmila Osório. Karina diz que a mãe foi violentamente agredida. Ele deu uma achadada nela, só não deu do lado de cortar, porque corte não tinha, tinha roxo, inchado, quebrado. Você ponhava a mão nela assim, tinha quebrado. Ele quebrou muito. As mãos dela estavam tudo roxas, os braços estavam tudo roxas. As pernas dela, acho que uma das pernas, não sei se a certeza estava quebrada, mas parecia que estava. A vendedora Karina Campos, de 42 anos, foi achada nua, com hematomas e cortes por todo o corpo, principalmente na cabeça. O crime aconteceu dentro desta casa, onde morava o ex-marido dela, Isaac Jesus Bastos Pimenta, apontado pela polícia como o autor do crime. Foi um casamento de mais de 15 anos, marcado por muitos ciúmes. Ele tinha ciúmes até com a nossa família, com nossos primos, que a gente sempre viveu junto. Sempre teve ciúmes. Ele era ciúmes obsessivo, ninguém podia nem conversar com ela. Ninguém nem podia, nem nunca estava nem na casa dela mais. Eu não estava indo por causa dele. Respeitar ele, né, já que ela estava querendo ficar com ele, então a gente estava respeitando. Dona Geni diz que a filha tinha medo de Isaac, por isso continuava com ele. O homem passou muitos anos preso. Karina nunca deixou de visitá-lo. Ela foi levar as coisas para ele na cadeia, ela ficou quase 15 anos, né? Inclusive ela engravidou todas as vezes ele preso. Todas as vezes, todas as vezes ela ia visitar ele, grávida, com os bebezinhos, sempre. Segundo a filha, 15 dias antes de ser morta, a mãe decidiu colocar fim no casamento. Isaac estaria usando drogas na frente dos filhos. Ela não estava aguentando mais, porque ela estava cansada disso já. Porque ela estava falando para ele mudar, para ele mudar, ele não mudava. Então essa vida ela não queria, porque ela já teve passagem, já, né? Então ele estava envolvendo com drogas dentro de casa, usando dentro de casa. Qualquer um polícia que entra dentro ia prender os dois. Ela não estava querendo isso para ela mais. Ela queria que ele arrumasse um serviço e ia criar os filhos dele, já que ele já saiu da cadeia, né? Muito tempo, nunca fez isso da vida dele, sempre foi minha mãe, minha avó e a gente que criou. Então ele não fez questão nenhuma. Isaac tentava uma reconciliação, como conta a dona Geni. Ele ficava falando, não, vem embora, vem embora. Ficava chamando a gente, sabe? Vem embora, vem embora, vou parar com isso, com essas coisas tudo erradas, vou trabalhar. Então eu falei para ele, vai trabalhar, larga a mão disso, ele está pensando as coisas má, né? Vai trabalhar. Eu falei, se você continuar assim, não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo, Isaac. Para com esse negócio aí. Aí depois eu começo a falar para ela que não ia trabalhar. Ele falou assim, eu não vou trabalhar, não, nunca trabalhei na vida. Karina recebeu uma ligação do ex e foi até a casa dele. Ele ligou para ela, falando para ela ir buscar o dinheiro, que fazia tempo já que ele estava falando para ela ir buscar o dinheiro. E ela não tinha ido. E nessa noite ela foi lá buscar o dinheiro. Porque realmente as crianças estavam sem leite, né? E ela foi lá buscar. O corpo de Karina só foi encontrado no dia seguinte. A família não conseguia contato por telefone e foi até a casa de Isaac. Ele já tinha planejado tudo, porque ele estava falando lá nas esquinas lá que ele ia matar ela. Que ele ia matar ela, que ela não ia mais ver os filhos dela. Que ele já estava com isso em mente já. No dia do crime, Isaac não foi encontrado pela polícia. Dias depois, ele procurou esta delegacia para dizer que a esposa morreu após sofrer um acidente dentro de casa. E não deu mais detalhes. Isaac foi ouvido e liberado. Para a delegada, ele estava com medo de represálias. Ele tem medo de retaliação no bairro. Em razão do crime ter uma certa intolerância da violência doméstica, ele tem medo da retaliação da vizinhança. A justiça decretou a prisão de Isaac dias depois. E ele não foi mais encontrado. Deu a versão dele dizendo que se tratava de um acidente doméstico, que foi uma queda em razão de uma briga, e que ele teve um ferimento na cabeça. Eu ainda não tenho o laudo, mas a informação que se tem é que ela tinha indício de espancamento. Mas ele confirmou. Então, tendo essa confirmação, e entre outros indícios que ele tinha, nós pedimos a prisão preventiva e estamos com o mandado de prisão contra ele, mas no momento ele encontra-se foragido. Dona Geni diz que a filha não poderia ter ido ao encontro do ex, assim como não deveria ter tirado a medida protetiva que pediu para a justiça. Acho que ele não é gente não, viu? Ele é um monstro. Ela não nasceu, porque ele nasceu não sei de onde. É um monstro. A avó está cuidando dos filhos pequenos de Karina. Os gêmeos de três anos, uma menina de seis e um garoto de onze. A delegada diz que o caso é mais um exemplo de que a mulher vítima de violência não deve desistir da denúncia. Tomara que com o tempo essa situação venha diminuindo, porque essa questão cultural nossa, que a vítima muitas vezes perdoa e aceita novamente, faz com que, na maioria das vezes, ela entre novamente no ciclo da violência doméstica. Doméstica sofre novas agressões, novas ameaças ou acaba perdendo a vida. Gente, a doutora Patrícia é uma delegada muito experiente e competente também. Sempre quando ela pode, ela dá entrevista para o nosso Cidade Alerta e ela sempre fala sobre isso, né? Ela tem um conteúdo importante, ela trabalha, gente, na delegacia da mulher. Ela recebe denúncias, ela recebe informações, queixas de mulheres todos os dias, investiga esse tipo de crime. Então, quando a delegada vira e fala, não desistam, cuidado, né? Não vai relaxar esse negócio de ficar deixando aí, é, fez a medida protetiva, depois você derruba essa medida protetiva, depois de uma forte ameaça. Não caiam nisso, gente. Porque, ó, mais do que provado, e você está vendo aí uma profissional da área de segurança pública afirmando isso, não relaxem com relação a isso, porque senão acontece o que você está vendo aí, né? Você já imagina as crianças agora, como é que vão crescer, como é que vão sobreviver? Porque os outros familiares vão ter que cuidar, né? Vó, a tia, enfim, e fora o trauma que fica sem crescer com a mãe, né? Ainda mais um dado de violência como esse.